Tudo que tá no seu dia a dia Olha quem faz, a indústria quem cria Cola aqui com a gente pra criar algo pro mundo As suas mãos constroem o futuro Cria com os parça, cria com as mina Criando o futuro com a gente vem pra cima Uma indústria que está sempre inovando e é sustentável Cria não só produtos, cria oportunidades, cria um futuro melhor A indústria cria, a indústria é mais A indústria, a indústria é mais